we will we will comer comida gostou e aí gabobeiros lindos domingou com gabob quem tava com saudade ninguém não estavam sim né a gente tava postando só dois vídeos por dia por semana mas a gente resolveu fazer três nesse canal galera que a gente tem o canal gabob tem instagram tem o tiktok sim então alguém inventa uma nova rede né para a gente precisando de rede é verdade bob você da minha crítica gostei a gente vai provar hoje comida japonesa as orientais e outras nem tanto a questão é eu fui lá naquele mercado hirota food e ele tem mais comida normal do que a japonesa é porque eles estão no brasil né não mas eles trazem a cultura japonesa a brasileirada entendeu tá eu fui na liberdade esses dias gente surreal não deu pra fazer nada lá eu entrei na rirota comprei umas coisas tentei comprar outro mercado abarrotado de gente também foi no feriado né é é o dia que minha irmã podia ir pra gente tentar fazer alguma coisa por lá mas não deu certo é isso aí gente vamos começar vamos começar ali eu estou ansioso e eu ainda bem é tudo surpresa hum 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 você não tá ansioso por que não tô eu falei que tô ele tá mentindo você sabe né ó vou começar com o kaki que é um biscoitinho de arroz aham vamos tentar entender essa cultura né ele por que eles comem arroz e peixe porque eles moram perto do mar é mediterrâneo eles estão numa ilha né o japão é uma ilha né galera é por isso que eles comem muita e outra gente e já recomendei pra vocês um seriado é um documentário sobre na verdade como chama alimentação japonesa bob vai deixar aqui na descrição muito bom muito bom é vou deixar a capa aqui pra vocês verem é um cara que é comediante e ele tá acima do peso ele vai para o japão comediante ele é comediante ele é editor ele é comediante também ah tá beleza ele também edita vídeos ele também ele é ele é o típico americano de pai beleza é o típico americano que come muito fast food não se exercita então ele ficou bem obeso e ele queria mudar o estilo de vida dele ele foi conhecer a cultura japonesa que tende a ser uma comida mais saudável mais natural é isso aí ele mostra a experiência dele comendo comidas japonesas eu quero muito passar um mês no japão deve ser muito legal um mês é para mim pegar quem já foi para o japão aí com certeza deve ter alguém que mora no japão ai se você mora no japão e segue a gente comenta aí ou você já foi para o japão tá bom beleza vai vamos lá galera aqui o que que é isso então salgadinho torrado de arroz com alga marinha alga marinha é boa é da marca Sankyo galera foi uma pirota em na liberdade mas tem outros lugares também cheirar eles eu achei que ia ser mais cheiroso bom bom nossa nossa que que é alga nossa não parece sucrilhos mas sucrilhos gosto de sucrilhos nossa gente como que é alguém vem assim é ultra crocante olha galera sabe que tem gosto sabe quando você vai requentar o arroz aí o arroz pega lá na panela ele fica dourado embaixo do arroz caramelizado né arroz passado nossa achei muito gostoso muito eu só botaria mais sal sal também salgadinho assim você reparou que a cultura japonesa não tem muito sal não tem muito tempero né porque as comidas já são do mar que é salgado você falou o que você acha chutei mas é por isso que eles comem mais saudável você vê o sushi zinho lá é só um gergelim zinho nada mais jorgelim zinho no sushi não bota mil coisas a gente vai temperar uma carne deus do céu é boa a plantação toda de tempero apesar que shoyu é industrializado né é muito bom recomendo é um snackzinho que parece sucrilhos tá ele tem um sabor mais neutro mas um salgadinho bem gostoso sucrilho é feito de arroz de milho galera do nota 8 para isso aqui não do 10 tá bom vou dar 8 porque faltou um temperinho brasileiro qualquer um sal né brasileiro gosta de um salzinho né que tem pedra no rim né verdade agora isso aqui é o meu negócio eu amo miojinho e esse aqui é o estante lanche da maruti não maruxã e ainda tem sabor de galinha caipira nossa que japonês isso hein galera não é é um lamen ó gente eu botei água quente aqui ele já tá pronto por mas você for ver o maruxã miojo e lamen vem da onde inclusive a gente comeu lamen esses dias né saiu no rios já não sei vai sair não saiu ainda então galera no nosso rios a gente soltou lá nossa experiência com lamen nossa mas a gente comeu o lamen nossa tô até com vontade a gente acertou no lugar né que a gente a gente foi 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 no melhor lugar do lamen foi no jojo ramen jojo ramen é consistência de miojo o sabor não é tão forte igual o miojo que a gente come tá tudo bem nossa que delícia vamos comer isso aqui o macarrão é gostoso ele é bem neutro assim eu achei bom tem alguma marca dessa que você gosta tipo assim que você comeria assim sabe quando você vai pensar em isso aqui você pensa em o que em nenhum porque eu não tenho costume de comer cup noodles cup noodles cup noodles porque é o mais famoso né esse aqui não parece marca de supermercado tá ligado que é tipo a marca e o que que é tipo assim é a marca é tal e isso aqui é um lanche instantâneo verdade verdade deve ser viu deve ser de uma marca de supermercado mesmo de boa macarrão instantâneo com vegetais tempero sabor galinha caipira tem aromatizantes bem milho cenoura só só pão de batata pão de batata doce que eu já experimentei aqui no canal esse é o que eu mais gostei assim sabe por que ele não é muito forte ele é bem bem de boinha bem tranquilo tempero dá para ele aparece comparando com lá me mais é um caldo mais ralo dá para ver que o lá me mesmo original ele tem uma especiarias né dá para ver que aquele caldo ali tem muita aquele caldo foi feito na galinha entendeu é de galinha mesmo cara cozinhou a galinha e pegou o lá para dar para o lá me sim falar por lá me e nesse que a gente foi tinha vários tipos de a gente precisou chamar o garçom para falar mano como pede aqui né gente pior que tinha um casal do nosso lado japonês totalmente raiz tá ligado sim nossa os dois japonês mais idosinho assim a coisa mais linda aí eu eu deixa eu ver como que eles comem para conseguir comer porque eu não sabia comer mas depois em cinco minutos aprendi a comer com palito apesar que minha mão ficou doendo para caramba porque eu tava fazendo tanta força errado pode pegar assim né nota 10 10 muito bom esse aqui você comprou também no rirota tudo no rirota mas isso aqui deve ter em vários mercados por lá então é só mais um galera enquanto eu me delicio você vai deixando seu like eu gostei que vocês comentaram um monte deram um like no último vídeo está ajudando muito a gente então ó para o vídeo aí deixa o seu like só para apoiar a gente graça e deixa pelo nosso indica para um amigo vamos bater um milhão de inscritos até 2047 três comentários por pessoa tô de olho em vocês galera a gente tem um super legal aqui ó o barulho e essa que a gente já trouxe aqui a gente trouxe todos os sabores dessa vez que a gente gostou muito da última vez mas a gente vai provar é outro agora que é isso aqui ó super japonês isso aqui é japão hein quando você pensa em japão né mó tava no rirota filho eu peguei tudo que eu não gente eu tive que aproveitar que foi na liberdade falei vou pegar tudo que eu nunca comi gabrielinha foi na liberdade e falou vou pegar comidas japonesas por um acaso voltou com duas batata americana por um acaso alguém foi na liberdade no feriado de terça agora foi feriado nossa senhora parecida e tava estrumbando gente você não conseguiu não deu a gente não galera não é isso vamos fingir que esse aqui é o a para vai que a pessoa vai na rirota vai que é bom ó primeiro oven baked crisp de frango aí ó você nunca comeu esse daqui de frango tá vendo aham com bandeja olha só calma e esse aqui é de short cream e onion eu não sei o que é de alho ó ó ó esse é diferente ó eles fizeram isso ó vem menos batata aquelas também mais prática esse aqui também ó nossa oven baked crisp de frango ó gente ela vem cortada desse jeito nossa não é aquelas batata tá ligada mas é batata tá falando que que é ovo em inglês mesmo deixa eu até pesquisar peraí forno batata de forno nossa é muito gostoso olha de frango frango é apimentada nossa senhora nossa vai me agradece compre nossa delícia caraca nossa bem apimentado né mas essa é muito gostosa tinha vários sabores tinha barbecue tinha de queijo nossa é muito delícia tipo uma bolacha batata ela tem uma uma textura galera de bolachinha de maisena sei lá sabe ó eu amei não tava esperando por essa me surpreendi pode comer inteiro mano parece que eu tô comendo uma refeição aqui mais gostoso que batata né pode assim muito bom gente nota 10 pode comprar sem chance bem que ele fala né mister potato deu para eu entender tudo que você falou bábio bem que eles falam né galera é o mister potato cara é especialista esse cara aqui ó achei muito legal você colocar essa embalagem também né muito mais fácil que você ficar entrando a mão né assim tá fazendo assim nota 10 10 eu quero tô curioso com os outros sabores cara também vamos trazer mais agora para adocicar nossa vida e tirar pimenta gelis japonesas gelatina sortida sabor coco não com coco com coco galera a gente já trouxe isso aqui só que a gente trouxe de lixia era muito boa isso aqui é muito bom esse é japonês mesmo esse é asiático esse idioma aqui eu acho que esse esse aqui é japonês esse japonês vamos parar de ser burro na internet que tal agora eu vou abrir te aprovar um de cada gente isso aqui é muito delícia e é caro ó vem vem só isso aqui 30 reais eu achei bem caro o que que tem ó uva morango abacaxi um de limão maçã verde mandaram cinco de abacaxi e um de maçã verde a gente daí a gente vai dividir pra mim pra você um pra mim pra você vamos primeiro de abacaxi eu acho que é o mais ruim eu não gosto muito dessas coisas mais ruim né pior que meu português ai se melou cabeção ó gente ele vem com um coquinho dentro que delícia a sexo me compra isso galera agora de uva Chupa, chupa lá Chupa, que é de uva, Bob Chupa, gostando? Gente, ele solta uma agulha, cuidado Na hora de sugar não limpa a garganta, hein Pelo amor de Deus Gostinho de tangue esse Tanguinho de uva, tá ligado? Um de morango Olha que bonitinho Olha, galera, que legal Vai, vê se você gosta desse Eu vou comer metade desse aqui Os mais gostosos de abacaxi e maçã verde O de uva é o menos gostoso, achei muito artificial Gente, comam O de lixia é o mais gostoso do século Sim, ele é transparente Mano, vocês tem que comer isso aqui, é muito bom Galera, like É isso, acabou o vídeo Um beijo e tchau